O Bando da Rádio Tubar, Daniel, como estava o relacionamento dos jogadores com o técnico Marcelo Calenato? O relacionamento dele sempre foi, da melhor maneira possível, profissional, né? E assim, pelo menos pelo acompanhamento do trabalho, não vi nenhuma divergência em nenhum momento no trabalho dele. O Vinícius da Rádio Cidade pergunta, quais foram os erros cruciais para a saída do técnico? Bom, eu acho que a situação técnica, quando existe uma mudança, são alguns fatores, por exemplo, o desgaste que existia, às vezes até resultados que não são esperados, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, não tem um momento, né? Eu acho que o Calenato é um grande profissional, um cara que trabalhou seriamente dentro daquilo que ele pôde fazer e ele fez, né? Infelizmente é o futebol, né? Os resultados, às vezes, não aparecem e a gente, junto com a direção, achou melhor, nesse momento, trocá-lo. Agora a pergunta do Baianinho. Por que somente após a oitava rola do campeonato é que optaram por demitir o Calenato? Bom, eu acho que, como eu falei, nós não temos um momento certo dentro do futebol para demitir A ou B. Nós todos achamos que, nesse momento, uma mudança poderia vir para melhor, né? Conversamos com o Calenato, com a diretoria e o pessoal do departamento de futebol e a gente achou melhor essa mudança para que, toda mudança, a gente espera que dê o resultado, né? E é isso que a gente está esperando aqui para frente. Antônio Faustino, da Rádio Tubar. Após o jogo de domingo, você concedeu uma entrevista ao vivo, na Rádio Tubar, ao repórter Giovanni Martins e foi questionado sobre a saída do treinador. Você respondeu que não era hora de mexer na comissão técnica, faltando três rodadas. O que mudou de lá para cá? Veja bem, toda qualquer situação que é feita, principalmente depois de jogo, né? A gente não costuma falar nada sobre situações de sair A ou B da equipe, né? Então, assim, no momento, depois de um jogo, cabeça quente, de repente você vai falar o que você não quer falar. Então, a gente espera dar uma segurada, né? E no outro dia, com mais consciência, mais tranquilidade, a gente acaba tomando a decisão. César Augusto, da Rádio Cidade. Pelo início da última coletiva do Caranhato, o grupo não teria gostado de algo falado por ele após o jogo do Figueirense. O grupo teve algum problema com a comissão técnica? E se teve, de que forma vocês pretendem lidar com isso para que não afete o trabalho do Tom? Olha, o que eu saiba, eu acho que não ocorreu nenhuma situação, né? O trabalho que a gente acompanha no dia a dia, né? Eu acho que é o melhor possível dentro daquilo que a gente vinha vendo nos treinamentos. E o relacionamento que eu acho, no geral, é o melhor possível, né? Infelizmente, os resultados dentro da competição, eles não aconteceram, principalmente nos dois jogos de casa, né? E a gente acatou uma decisão junto com a diretoria de fazer uma mudança. Mas, assim, de convivência dentro do grupo de jogadores, eu acho que não teve nenhum problema. Pauloinho Saquete, ele fala que o time apresenta várias deficiências técnicas individuais, como foi constatado no jogo Ponto Concordo. Na sua avaliação, seria culpa do treinador? Olha, eu acho que no futebol existem várias situações, né? Quando ganha, eu acho que ganha um grupo, quando perde, eu acho que todos têm que assumir a responsabilidade, né? Então, assim, eu acho que o treinador tem uma parcela, nós da parte do futebol temos uma parcela, os jogadores têm uma parcela de culpa também, então não adianta a gente querer culpar A ou B. Como eu falei, infelizmente, tem que sobrar pra alguém, né? E nesse momento, a gente acabou fazendo com que a gente tirasse o caranhato pra que a gente possa dar sequência a esse trabalho. O Carlos Salvador, agora, a pergunta dele. O campeonato não acabou, mas nesses três meses de trabalho, o que você avalia que está no caminho certo e onde estão os erros que devem ser corrigidos? Bom, o planejamento feito com o departamento de futebol e direção do clube, lá no início, né? Nós tínhamos um planejamento primeiro que era manter o Ercílio na Série A do Campeonato Catarinense. Eu acho que nós estamos dentro do planejamento, até porque nós estamos aí a três pontos do quarto colocado, né? E eu acho que algumas situações, elas são adversas, existem erros e acertos, né? Eu acho que nós temos uma situação dentro do campeonato onde você jogou um jogo, de repente, contra a Chapecoense. Lá em Chapecoense, a gente conseguiu um resultado positivo, né? Onde ninguém esperava. Então, eu acho que está tudo certinho dentro do planejamento. Nós temos três jogos para disputar e o nosso objetivo, que eu conversei com os jogadores hoje, ainda é uma classificação entre os oito, né? Mas o planejamento foi feito primeiro para que o Ercílio se mantivesse na Série A. E depois iríamos buscar algo mais positivo dentro da competição. Agora, uma pergunta do Eduardo Ventura. Você que indicou os jogadores para serem contratados? Os jogadores do Ercílio Luz, todos que vieram contratados, né? Nós temos uma comissão, um departamento de futebol, né? E nós temos uma comissão técnica. Então, assim, a gente procurou avaliar, procuramos ver histórico de jogadores. Em comum acordo com a comissão técnica, com o departamento de futebol, a gente montou o elenco. E com relação ao seu trabalho, você está satisfeito com o rendimento? Seria bom também você deixar o clube pedindo para sair? É, vamos lá. Vamos analisar meu trabalho. Em 2019, eu cheguei no Ercílio Luz, time na segunda divisão. Montamos um grupo, o clube estava numa... Nós começamos do zero o nosso trabalho, né? Montamos uma estrutura, montamos uma base. E alcançamos o objetivo final, que era subir a Série A do Campeonato Catarinense. 2021, Série A, planejamento. Ercílio se mantém na Série A do Campeonato Catarinense. Então, assim, nós estamos ali a um ponto. A um ponto não, nós estamos junto com o Figueirense, com nove pontos, né? Que é o oitavo. E nós estamos a três do quarto colocado. Então, eu acho que o planejamento, ele está legal. Está dentro daquilo que a gente pensa. Certo. Daniel, agora falando sobre o Tom. O Tom assume o lugar do caranhado. Como é que foi essa conversa? Como é que chegaram à escolha dele? Bom, o Tom é um cara, assim, sensacional, né? Um profissional que está querendo um crescimento dentro da profissão. É um cara que está buscando conhecimento. Todos os treinadores que aqui chegaram, ele procurou esse conhecimento. Tem todo o nosso apoio, né? Hoje eu tive uma conversa bem franca com ele. Ontem, inclusive, eu conversei com ele. Hoje, novamente, com um grupo de jogadores. Fiz a apresentação. E eu acho que os jogadores vão abraçá-lo da melhor maneira possível, né? Pela simplicidade de trabalho dele e pela pessoa que ele é. Eles acompanharam ele aqui no dia a dia. Todo mundo conhece. É um cara de bom relacionamento. Um cara muito fácil para conduzi-lo. Então, eu acho que a gente vai dar todo o apoio aí para que ele possa fazer um grande trabalho. O Orsílio, ele tem três rodadas, né? Nessa fase final da primeira fase do campeonato. Como é que está a expectativa aí? Vai enfrentar o Brusque e a Bahia depois do Joinville aqui em casa? A gente tem amplas chances de classificação. Então, a gente vai lutar até o final. Acho que o grupo está bem consciente, né? Nós tivemos uma conversa muito aberta com eles hoje. A gente vê que realmente no semblante deles, eles também não estão satisfeitos. Assim como o torcedor não está satisfeito com alguns resultados que ocorreram. Nós aqui no dia a dia do futebol estamos muito satisfeitos também. Nós não estamos satisfeitos com o que acontece às vezes numa diversidade, né? Então, a gente vai fazer o máximo dentro desses três jogos para alcançar o nosso objetivo aí, que é primeiro sair dessa zona desconfortável e depois buscar o nosso objetivo aí, que é classificar entre os oito.